Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu tô aqui com esse desenho de imaginação, vai ser uma garota em cima de uma caixa. Então vamos lá. Pra esse desenho eu tô lá usando uma lapisera 05, gente. Normalmente eu uso a 03, mas eu peguei a primeira que eu vi, então eu tô mais 05. Então vamos lá. Prontinho, terminada a parte do grafite, agora vamos passar o limpa-tipo pra tirar o grafite pra poder finalizar. Vamos passar o nanquinho em todo o desenho, gente. Vamos lá. 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 Apagando para tirar o grafite para não machar o desenho, e agora vamos à pintura, mas antes vamos passar o caderno só com as blushes, pronto, agora a caneta está sem água, tive que recarregar, o fruto legal é usar duas canetas de carga de chine, e daí tu coloca água ali, e tu transfere água de uma para a outra, e se tu vai sair isso é muito bom, bem, como estão vendo a cor da pele é um pingo de vermelho, laranja e muita água, e cabelinho verdinho, a roupa cinza com a saia azul, a pulseira dela, a bracelete dela é rosinha, e a sapata de sete, tudo que ela está, a caixa que ela está, é uma caixa de concreto, então é assimzinho, sete é nos sapatos, sete é no outro, rosa no bracelete, antes de usar luz em vermelho, dourado em muitos detalhes, antes de colocar o rosa, eu achei que vocês não iam ver o brilho, mas dá para ver um pouco do brilho, prontinho, gente, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem seu like, se gostaram do canal, por favor, se inscrevam e ativem o sininho para receber todas as notificações, até o próximo vídeo, fiquem com esses vídeos de vocês, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, tchau 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 tchau